Al Arbi, Cristiano Ronaldo na frente dos jogadores do Al Nasser e do Al Faia. O Al Nasser não vence há dois jogos, aí está o craque português a cumprimentar Garibe, Sami Al Nagey, Macharipov e Cristiano Ronaldo. O 11 escolhido pelo francês Rudi Garcia, antigo técnico do Lyon, do Marsella, da Roma, do Lille, entre outros clubes. Gonçalo Monteiro é o... De que maneira na frente de ataque para ajudar o homem que vemos na imagem, no que diz respeito às zonas de finalização. Hoje vamos ver o Al Nagey, o número 14 na sua posição, uma equipa que joga maioritariamente em 4-2-3-1. Esse 1 é o homem que vemos aqui na imagem que hoje... E atenção a estes cruzamentos ao segundo posto, foi assim que sofreu o segundo golo na última partida, que acabou por ditar o tal empate. ...dos jogadores portugueses e a livre para o Al Nasser com muita força. Pontapé de baliza para... Al Ghanam, lateral direito. E cá está Ronaldo a ganhar a frente ao seu adversário. Ainda Cristiano Ronaldo tenta passar por Islam Al Zafi e coloca no meio. O Oscar foi muito rápido na forma como acabou por lhe tapar os caminhos. Não se pode esperar que seja Ronaldo a fazer isto, que é vir buscar a bola, fazer a ligação de jogo... Guarda-redes do Albeda, há quatro homens na barreira. Aí está Cristiano Ronaldo. Em estilo já ganhou. O guarda-redes do Albeda em estilo já ganhou. Já tinha pensado nisso. Como podemos ver, vai disparar o Ronaldo, pé direito, desviou na barreira e sai pela linha de fundo. É canto para o Al Nasser. Pontapé de canto para... E a formação encarnada quase a abrir o marcador. É alguém que será... Era muito... Ui! Atenção a Ronaldo. Recebe de Al Garibe. Ush! Marca Cristiano Ronaldo. Aos 21 minutos da primeira parte, recebeu de Garibe, rematou fora do alcance de Atia. Festa é dos adeptos que vestem de azul e amarelo nas bancadas do estádio King Abdul Aziz. É o primeiro golo de bola corrida para Cristiano Ronaldo. Na Liga Saudita, o português abre a contagem, recebe de Garibe e remata para o fundo da baliza de Atia. E aí está o homem. Afinal, não há fora de jogo, não há qualquer dúvida. A forma como ataca a profundidade é muito bem trabalhado. A recessão com o pé direito e o remato... Vimos há pouco o gesto de Rodrigues fazer. Também foi uma recessão com o pé direito. Agora lá vamos ver uma vez mais. Não há grandes dúvidas. Estavam dois jogadores a colocar. Como acabou por... Eu acho que o Talisca sofreu um bocadinho. Já está o golo, mais uma vez. Recebeu, virou... Se me perguntasses que tem competência para poder jogar na Europa, ainda tem 29 anos, e portanto eu diria que sim. Agora, do ponto de vista... Ui, Ronaldo abrir o livro. Do ponto de vista daquilo que se calhar é a balança que o próprio jogador acabou por definir entre o contexto esportivo e o contexto financeiro... Ele já teve... O Alnassa por Luís Gustavo. Escorregou. Cristiano Ronaldo. Rápida transição para o ataque da equipe. A tal questão e a ligação que existe com o Newcastle. O jogador do Uzbekistão, Macharipov. Está à espera, Cristiano Ronaldo. Nessa questão, veremos o que é que vai acontecer. Aí está Cristiano Ronaldo. E vai o homem. Ia ser travado em falta por Anselmo. Mais um livre para o Alde Nasser. Agora do lado esquerdo, da forma como ataca a equipe. Garib. Bem trabalhado. Atenção a Ronaldo. Recebe na frente. Pode fazer o 2-0. O rebate já está. 2-0 para o Alnassa. Segundo golo de Cristiano Ronaldo. A tal história do catch-up que pode ser outra coisa qualquer. Mas o que interessa é que Ronaldo já começou e agora não vai parar. E agora quem é que volta a tapar o frasco? Porque o catch-up quando sai, sai mesmo de vez. E a verdade é que o Ronaldo estava-se a guardar para este segundo momento. Depois daqueles jogos em que já deixava água na boca e toda a gente já ficava... Quero marcar golos. Abraço dos Açores. Um abraço, Daniel. Aí está Cristiano Ronaldo a fazer o seu segundo golo e o segundo golo da sua equipa. O árbitro, o juiz Sultana Alarbi. Eu confesso que me pareceu que estava em linha, mas... Golo de Ronaldo, segundo do Internacional Português. Normalmente acaba por... Vai achar e pôr ovo, Ronaldo. Vai sentar para o cura do Ronaldo. Foi Ronaldo com dois golos. Os dois golos que dão vantagem neste momento ao Alnasser. Sim, é Ronaldo 2, Alueda 0. Porque se é verdade que funcionou muito bem aquela frente de ataque entre o Nagy e o Gerson Rodrigues. Criaram várias oportunidades de gol. Acabaram por não ser eficazes. Já do lado contrário... O número 7 de Cristiano Ronaldo. Classico, iconico, como é aquela sua esultanza que hoje... A me se mostra por bem duas vezes. A caccia, logicamente. Dela terza rete, per chiudere definitivamente... Per capire se efetivamente a caccia de rigore la vai a rivedere, no frattempo, o direttore de gara. É calcio de rigore, é calcio de rigore per l'Alnasser. Esulta il popolo giallo-blu sulle tribune del King Abdulaziz Stadium. Sulle tribune del King Abdulaziz Stadium. I sospiri di CR7. Cerca di concentrarsi Cristiano Ronaldo. Ronaldo contro ATA. Dal dischetto, CR7 per la tripletta. Tisca adesso l'arbitro. Va Ronaldo! Uno, due, tre volte Cristiano Ronaldo. 3 a 0 al Nasr. Tripletta numero 61 nella carriera meravigliosa di CR7. E adesso la festa può partire a King Abdulaziz Stadium. Ancora Ronaldo. Ci ha preso gusto. Sì, e come? 3 a 0. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo e la partita non è ancora finita. Qui scarica. Non può far altro che candidarsi anche ad un posto. Ronaldo si butta ancora in profondità sul pallone di Sanjana Kei. Poi la porta trova comunque Conan. Poi Ronaldo si butta dentro Kareb. Accelera Ronaldo e lascia lì il pallone a Conan. Poi Kareb si butta in profondità Ronaldo. Servito con i tempi giusti. Ronaldo si presenta in area di rigore. Ronaldo la parata del portiere. Poi Ronaldo. Addirittura il poker di Cristiano Ronaldo. All'ora di gioco c'è un uomo copertina nella sfida del King Abdulaziz Stadium. E il suo nome è Cristiano Ronaldo. Incredibile Ronaldo. Al 61esimo trova anche il quarto gioiello personale. Scappa in profondità. Prima calcia praticamente addosso ad Abdul Kudusatia. Poi sulla respinta. Ci si fionda per primo. E spedisce in porta. Il gol del 4 a 0. Ancora lui. Ancora CR7. E la sua serata. Lo spettacolo di luci anche sulle tribune del King Abdulaziz Stadium. Nella serata. Poi si dimentica il pallone ma arriva Ronaldo. Primo controllo così così. La sua migliore forma. La sua migliore versione. Viene perso dall'Al Nasra. Pollice alto comunque. Il capitano storico dell'Al Nasra. Che poi ha ceduto anche di buon grado la corsa di Ahmed Islam Uzaoui. Velocissimo. Questa la smorfia di Ronaldo. Da capire che cosa sia successo nell'occasione precedente a CR7. Ma comunque non sembra essere. 3, 4, 5 e 6 per spostarsi. 5 passi all'indietro più 1 in orizzontale. Ronaldo è pronto sul punto di battuta. Barriera foltissima. Davanti a Atia. Va Ronaldo. E il pallone passa oltre la barriera ma finisce largo. Da quella inquadratura sembrava anche non lontanissimo dal bersaglio grosso. La riva di questa partita il direttore di gara. Trionfo dell'Al Nasra. Trionfo di Cristiano Ronaldo. Non una, non due, non tre. Quattro volte. Che vuol dire quattro a zero.